Veja por exemplo, fala comigo em Apocalipse 13, ele corrobora o que eu estou dizendo, Apocalipse 13, último livro, rapidinho, Apocalipse 13, verso 11, diz assim, Apocalipse 13, verso 11, Via ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, até aí, olhe para mim, João está tendo a visão aqui do Apocalipse na ilha de Patmos, no capítulo 13, ele vai ter a visão da besta, do anticristo, ele vê a primeira besta que surge do mar, a segunda besta, ele vê surgindo da terra, a primeira besta pode ser um sistema militar, que vai ter como seu cabeça o anticristo, a segunda besta, a interpretação que pode ser, é uma figura religiosa, e ele dá características dela aqui, é a mesma característica dos falsos profetas, via outra besta emergir da terra, que possuía dois chifres, parecendo um cordeiro… parecia cordeiro, o quê que é cordeiro? Qual que é, quem é o símbolo do cordeiro na Bíblia? Cristo, parecia cristão, parecia evangélico, parecia pio, parecia sacro, mas quando falava, falava como dragão, ou seja, o falso profeta tem aparência, exteriormente se parece com Cristo, a sua igreja, os seus hinos, o seu modo de cultuar, mas como você descobre que é falso? Ele tinha vestes, liturgia, exterior de um cordeiro, tem todos os componentes de uma igreja, todos os componentes de um cristão, todos os componentes de um pastor, mas como você sabe que ele é um falso profeta? Na hora que ele fala, é pelo seu ensino, a sua doutrina, a sua pregação, tinha pele de ovelha, mas falava como dragão, a sua doutrina é de demônio, a sua ensina é uma heresia, Jesus disse que assim eles serão, você não descobre eles pelos sinais que eles fazem, porque a Bíblia diz aqui que ele fazia sinais ó… exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, verso 13, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, você que fica impressionado com sinais, principalmente no meio pentecostal, adora sinais, curas, milagres, sinais, aqui ó, a besta que está aqui fazia sinais, fazia prodígios, pastor está tendo sinais, é só você ver a TV, curas, vomitam câncer, nascem óleos, ressuscitam, prosperam, prodígios, sinais, pois é, a besta faz sinais, satanás faz sinais, sinais não podem nos impressionar, e sim doutrina, parecia cordeiro, tinha vestes de cordeiro, fazia prodígios e sinais como cordeiro, mas na hora que abria a boca, era um dragão, era doutrina de demônio, é satanás, é assim, sinais não podem te pressionar, e sim doutrina, ensinamento, esses falsos pastores são marcados por sinais, e falsas doutrinas, falam como dragão, falam como dragão, assim eles seriam… e você precisa se cautelar, a coisa mais fácil é enganar o crente contemporâneo, falou que tem sinais, quantas aberrações você vê nessas igrejas, esses falsos profetas, esses profetas que aparecem aí, profetizando o endereço, o número de telefone, ARG, o número dos familiares… eles fazem uma pesquisa na internet da pessoa, da igreja a qual ele vai pregar, ele decora a ficha da pessoa, e chega diante da congregação descrevendo o perfil da pessoa, dizendo que é profecia que foi o Espírito Santo, logo, falso profeta, mentira, que propósito o Espírito Santo tem de adivinhar o ARG de alguém? isso traz glória para Deus, conforme alguém a imagem de Cristo, faz o Reino de Deus avançar, ainda que isso fosse verdade, que propósito o Espírito Santo tem de dar a um profeta o poder de adivinhar o endereço dele? É isso que eles fazem, as curas, porquê que ficam tão impressionados com curas? A Edithi Betsaida e A Edithi Corazin, vamos lá, se em Tiro e em Sidon tivessem sido feitos os mesmos milagres que foram feitos com vocês, há muito teriam se arrependido com pó de saco e cinza, você não entendeu? A Edithi Corazin e Betsaida, duas cidades pagãs, Jesus operou inúmeros prodígios e milagres naquela cidade, alguém foi salvo? ninguém, você está entendendo? As pessoas ficam tão entusiasmadas com curas, com milagres, com prodígios, Jesus fez em Corazin e Betsaida, ele disse, se eu tivesse feito os mesmos milagres em Tiro e Sidon, que eram outras cidades pagãs, eles teriam se convertido, mas vocês não, então milagre pelo milagre meu amigo, eu vou repetir, já disse, o maior milagre é Deus pegar um pecador, filho de Adão, corrompido nos seus pecados, morto nos seus delitos e transformá-lo numa nova criatura que vive em santificação, que vive para a glória dele, mantê-lo santo no mundo e depois resgatá-lo desse mundo e levá-lo em glória, esse é o maior milagre, um pecador morto nos seus pecados, ressuscitado para andar em novidade de vida. E aí